Deus me deu este destino, a viola me acompanha desde o tempo de mim Agora já está melhor Isso é todo, a vida é assim, não é Claudinho? Vai dar certo O Tisek, a Parada Sertaneja, ela está gerada em Cov Studio, vai lá Aqui na casa do Claudino Isso, aumenta o meu telefone Na casa do Claudino Silva aqui, você que quer participar da Parada Sertaneja Você está lá no seu site, na Parada Sertaneja aí, Claudino Silva Você já vê todos os programas que estão passando nessa live aqui, né? Live, né? Live mina Olha aí meu povo, o Tisek está falando difícil ali, né? Eu quero dizer para ti, nós estamos aí com a nossa Parada Sertaneja pelo nosso aplicativo, né? Que é Rádio Alvorada Sertaneja Temos aí também pelo Facebook com a nossa Parada Sertaneja E temos aí no site www.alvoradacertaneja, né? Olha só, e vocês aí que estão ligadinhos com a gente Se não der tempo de ver o programa agora, vocês vão ver depois lá no YouTube Bárbara, tem alguém aí já para dar uma alô, Bárbara? Já vai dando uma alôzão lá para nós, vai lá com o padre, com a madre Olha só, o irmão Léo está ligadinho com a gente lá fazendo salgadinho, né? Irmã Marcia Meira de Indaiá Um abração para você, minha comadre Marcia Meira E vocês que estão ligadinhos com a gente Compartilha a nossa live aí para os seus amigos aí, tá bom? Apoiando aqui a nossa Parada Sertaneja Hoje então, nessa Colônia, seria três irmãs aqui no Rio Pequeno Onde você compra frutas e verduras fresquinhas direto do campo O irmão Dita lá plantando lá E vocês estão acolhendo em casa Ele planta lá e tu colhe na tua mesa É a melhor fruta, tá bom? Farmácia super popular aqui da Avenida Palestina Estão com o zap novo agora ali, ó 9972659269 972659 Isso, foi uma sugada, Bárbara 997265926 Bárbara, aquele calzinho, por exemplo, rápido lá, Bárbara Vai lá com a madre, vai lá Brasil É, vai, vai lá Qual é o cal, vai? Qual dos dois? Não, não, é um cal, rápido O Joãozinho chegou para a professora dele e perguntou Três mulheres que estavam tomando sorvete E qual delas era casada? Aí a professora falou Não sei, qual era? Essa é um problema sério Ah, que estavam usando aliança Ah, tá A mulher já perguntou Já pensou outra coisa? Já Outra, você já estava provada? Eu estava imaginando outro negócio, né? Eu estava pensando outra coisa Que o limãozinho corria no fundo É, por aí, né? Maravilha A casada que estava o quê? Usando aliança Aliança Daqui a pouco a bala já vem com o calço dela Tisaca, alôzão para os teus parentes e tio Oh, meus amados irmãos ouvintes Que estão na escuta desse maravilhoso programa Essa tarde, aqui na casa do Claudino Nessa live gloriosa Aqui é onde o Claudino instalou Aqui na casa dele Você que é curioso igual eu Vem aqui ver o que está instalado aqui Um abraço para todos vocês aí De todos De Camboriúense Todo lado Onde está Chegando essa Bençoada Está chegando Que chega longe Tem recadão, Bárbara Vai lendo E tem recadão aqui Que estão mandando para nós aí Né, Claudino? Tá Terezinha Rodrigues da Rosa Diz Só ela que disse alô? Tem o Sebastião Fernandes Se a paz do senhor Um grande abraço a todos do estúdio Olha só E tem mais alguém que manda? Temos que parar Porque eles passam Eles vão ver a gente Já vamos Já sabe, né? Já tem mais alguém? Vai lendo aí, Bárbara Que eu já vou lendo aqui A Márcia Mineira disse oi Márcia de Indaial A irmã Márcia de Indaial Um abraço para ti, querida Então Ligada com a gente aí, né? Alô? Esse microfone da Barba Está funcionando? Tá Está funcionando? Está tranquilo E o do tio lá? Está também Só o do tio está embaçado Bota lá um agudo nele Não, um médio Não, não Mas a voz dele está embrulhada lá, tá? JM Ambiental Plantão 24 horas Trabalhando com limpeza de caixa d'águas JM Ambiental Você já sabe, né? Precisou limpar a caixa É bom limpar a caixa d'água? É bom É muito bom Tem que limpar de seis em seis meses, rapaz Não pode passar, né? Tem pessoa que deixa para dois, três anos E daqui a pouquinho Em dois, três anos Você vai limpar a caixa Você não limpa mais, né? Maravilha Olha só JM Ambiental Tem Zap Tu sabe o Zap Day, não? Não sei Mas você sabe aí, né? Está tudo aí É 991-664-1008 991-664-1008 Tá bom? Eu já vou falando aqui também Da Madeireira Gardini Que é nosso apoiador aqui A Madeireira Gardini Está apoiando a nossa programação E eles têm... Você que queira comprar madeira especial Comprei o deck lá E você queira comprar tudo Toda madeira especial para a sua casa Desde a cadeira Madeira para fazer a cadeira Até forrar a sua casa Ou gaiola Que eu já comprei também para fazer gaiola Vai ali na Gardini Exatamente É lá que o rapaz ali Está ali o Valmir Está ali aquela turma abençoada ali Que atende você De todo o coração ali Sorridente E você vai ali Faz um bom negócio com eles E tem um bom preço com eles ali Olha aí meu povo Vocês que estão vendo a nossa live Não esqueça aí de compartilhar ela, né? Com os seus amigos aí Para a gente Chegar nos lugares Que a gente menos imagina, né? Cada uma pessoa tem 4, 5 mil amigos Ah não, aí é... O tio tem quantos amigos, tio? Aqueles que emprestam dinheiro Ah rapaz, se contar aí Tem bastante que empresta Já está lá perguntando Quando é que vai pagar? Ah é? Porque o verdadeiro amigo É aquele que... Esse dia eu estava vendo na internet Um ovo estralado Do lado do outro ovo Sim Aí o verdadeiro amigo É aquele que está do teu lado Quando tu está frito Brasil Bárbara, tem mais alguém aí, Bárbara? Sério Tem a Selma Ribeiro Disse a paz do senhor A Roseli Mandou oi O Valdir Botou O Benção Qual é que o Valdir é esse? De onde é que ele é? O Valdir aí Não sei Não sabe? O Valdir O Valdir É o Valdir De São Paulo Acho que é Esse é o Valdir Pinguelo Esse é o nome dele mesmo Esse mesmo Não posso fazer nada O sobrenome Está acusando tudo aí Bárbara Causa para lá O Causinho vai lá Rapidinho lá O Joãozinho estava Tipo Descobriu O Joãozinho de novo? É, fazer o que? É Tá, ele estava Ele descobriu Que ele nasceu no Brasil Daí o pai dele tinha nascido na Alemanha E a mãe dele tinha nascido no Japão Aí ele pegou e perguntou Nossa, e como foi que a gente se conheceu? Não entendi de novo A mulher Explica Eu não entendi Não entendeu Não, não É O pai dele nasceu na Alemanha E a mãe dele nasceu no Japão Aí eles casaram e tiveram o Joãozinho Aí o Joãozinho nasceu no Brasil Aí ele falou Nossa, e como é que foi que a gente se conheceu? Entendeu? Que circunstância Agora eu que entendi Eu estou mais ou menos entendendo Mais ou menos, mais ou menos Tu Zeca, agora Agora eu vou deixar tu mandar teus alôs Vai lá Porque aqui é mais corrido do que lá na rádio Não, isso é muito Isso é muito bom Porque a hora passa muito rápido, né Claudinho? Não pode perder O Manuel da Guia está rindo ainda O Manuel da Guia está rindo aí? O Manuel da Guia, um abraço a você Eita, homem, bom Aquele abraço a todos E vocês que estão ligados aqui na Barra Tem muitas pessoas que ligam E estão ligadinho com nós nesta tarde Que Deus te abençoe grandemente O pessoal aqui de Brusque Também estão ligados com nós Lá na Fazenda Canaã Um abraço para os irmãos Na Fazenda Canaã Ali em Brusque Nós estivemos lá 15 dias passados Fizemos uma festa gloriosa ali E os irmãos ligados com você diariamente Claudinho ali Que é bênção pura Olha aqui pelo WhatsApp Governador Valadales Meu compadre e irmão Elias Ô Elias, se tu quiser ver a gente aí Ô Elias, se tu quiser ver a gente Estamos pelo aplicativo aí da Alvorada É só correr o dedo lá, do lado Já temos aí na TV Tá bom Elias? Um abraço Deixa eu ver aqui Tem mais gente aqui Só um pouquinho Que essas pessoas Vem se mandando daqui Eles vão daqui ligar Deixa eu ver se tem mais gente aqui Olha só pessoal Estamos aí fazendo a nossa live Sertaneja Vocês que tem o aplicativo Não esqueçam aí De só ir lá na parte TV Da Alvorada Que nós estamos ao vivo lá agora Tá bom? Um abraço Manda o seu zap pra nós aí Compartilhe com seus amigos Vai lá tio É contigo Então o Barba Tem algum recado aí? Manda logo Tem a Maria Isabel Disse oi Ela é de Rondônia O Laci de Paula Disse oi irmão Te achei Abraço amigo Vamos escutar o Laci de Paula O Elias Pereira Disse para o senhor Estou ligado no programa Elias de Governador Valadares E o Joel Alves Mandou um abraço Tem 14 pessoas tio Então vai mandando um recadão Para nós aí Você que está escutando aí Vendo nós aí Nessas emissoras aí Deus te abençoe você Porque hoje em dia É tão fácil Antigamente a gente Tinha que ir daqui A São Paulo Para levar um recado Para uma pessoa E quando tinha que levar Por escrito Lá na mão da pessoa Hoje em dia Tu só dá um passo Daqui para lá Já está lá nos Estados Unidos Como eu Maravilha Hoje tem o meu menino Lá do outro lado Onde ele está tio? Está lá em Portugal É só dar um Fala perto do microfone tio É só dar um dois toques Ali no play Ele já está lá Atendendo do outro lado O tio está falando play Rapaz 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 Aí você vai aprendendo Meu Claudinho A gente com a família Tem que aprender alguma coisa Se não aprender Então tem que ir para a aula Para a escola de volta Olha aí o povo A Madeireira Gardinha Atende toda a Camboriú No 3365-1808 Tá bom 3365-1808 Na rua Justiniano Da Silva Neves É a rua perto do que ali tio? Bem perto Um ponto referencial Um ponto referencial ali É na Tintoretto Bem pertinho da Tintoretto E agora ainda que é Tintoretto Tintoretto na rua geral ali Antes dos Chimitos Um pouquinho ali na rua Pedro Norata Muri Ah é a rua dele pessoal Por isso que eu estava falando A rua do tio Zeca Então faz em frente ali Isso Bruno Roda uma moda para Norai Já coloca os nossos apoiadores Que nós já vamos voltar daqui A pouquinho Manda lá seu Brunão Venho do rancho De onde a paz não se cansa Venho da margem do rio De águas tão mansas Venho da estrada que passa Lá no mata burro Venho do pasto do gado E do leite puro Venho da mata fechada Do piquete da invernada Venho da mina que mina Minha espiça Maravilha meu povo É Falcão e Josué cantando aí Meus amigos Falcão e Josué Lá de Goiânia Sabe que eles são os amigos aí São amigos do Zezé de Camargo Luciano e do Leonardo Rapaz aí tem um pessoal aí Que são amigos da Esse pessoal aí Que estão cantando aí Bonitão por aí afora E a gente escuta eles aí Uma programação muito maravilhosa Os caras tocando uma viola aí Que são bênção do pai Bárbara Quem tá com nós aí Bárbara Vai lá O Adiomir Adiomir da Costa Disse Adiomir E Cristina Ligadinhos Sebastião Fernandes Disse que era Araguari É bênção demais Glória a Deus É Zane Zane Marcelay Disse que bênção Sempre na escuta Faz tempo Faz tempo Que Deus abençoe Cada vez mais Benços de Deus Em dúvida pra vocês Olha só Esse são os recadinhos Que estão aí pela live Pelo aplicativo Tem muita gente Meu abraço pra vocês aí Vocês que vão ver a gente No YouTube aí Se quiser mandar o recado Pra nós aí Durante a semana Você já sabe É o meu zap Tá ali à disposição 047-991-04-9095 E se quiser também levar O tio Zeca pra pregar Na sua igreja Qual é o teu telefone Zeca Vamos lá 992-09-3109 Olha só É 47 É 47 O tio também vai Pro Paranazão também Vai Não tem lugar pra nós Não ir não Ah é Todo lugar aí Meu Deus do céu A Bárbara vai contar O caos dela então E a gente já vai voltar Com vocês daqui Tá preparado o caos aí Bárbara Muito bom Bárbara Qual é o caos que vai contar aí Dá pra adiantar? Não Não? Então nós vamos para O caos com a Bárbara Soltou o VT? Opa Vai lá rapaz Funciona aí A hora do caos Vamos sorrir um pouco Conta um caos Conta um caos Pra nós Babi Vai lá Babi Vai lá Babi Tinha um homem Que ele tava lendo O jornal dele E a mulher chegou E deu um Deu uma rolo Tipo Bateu com o rolo de macarrão Na cabeça dele O que é rolo de macarrão Tizé? Meu senhor É aquilo que a gente Pega dos dois lados Faz aquelas massas aí Do macarrão Ah o tio trabalhou nessa empresa? Já trabalhei nessa empresa Ela deu uma marrotada Doeu? Será que doeu? Não Rapaz Aquilo ali é feito de madeira dura Aí ele pegou e falou Tu tá maluca? Aí ela pegou e falou Não Isso é pelo bilhete Que eu encontrei No bolso da tua calça Com o telefone De uma tal de Marilu Ô tio Dá problema Encontrar Recado aí De mulher no bolso da casa Meu Jesus amado Até explicar né Vai lá Babi Aí ele pegou E se explicou Falou Não Isso foi no dia Que eu fui na corrida De cavalos E Marilu foi o cavalo Que eu apostei E o número que tá aí Era o valor total Das apostas Se saiu bem ele Se saiu demais Ele falou Que era o nome Daí era uma égua então né Ah tá Aí a mulher ficou toda Tipo Constrangida E pegou e pediu Desculpa pra ele Tá Aí dias depois Ele tava novamente lá Lendo o jornal dele E levou outra Outra Usada Paulada de macarrão Sim E daí ele falou O que que foi agora? Falou Ah o seu cavalo Tá no telefone Olha só É Caiu do cavalo Esse caiu do cavalo Então Então Quer dizer que A mulher tava Tava certa? Sim A mulher tava certa É Tá bom Esse bilhete aí Foi escrito Um abraço Pra todos os irmãos aí Eu quero mandar um abração Ali pro braço De Camboriú Claudinho Que ali tem uns irmãos Ali Que estão ligados Com nós aí Também estão Ouvindo E escutando E vendo Você Nessa live aí Essa tarde Estão vendo Todos os irmãos ali Estão vendo aí Olha só Pedro Leite Um abração pro irmão Pedro Leite Eu tenho um ouvinte Que se chama Pedro Leite E o Zé do Café Então quando os dois juntam Os dois juntam Só falta o pão É o irmão Pedro Leite Lá de Botucatu Tu sabe que Botucatu É a terra dos violeiros Sim O Zé do Café Já viu falar não Já Eu vou tocar a tua terra dos violeiros E o irmão Pedro Leite Tá lá ligado com a gente E o G1 Carlos Padilho Tá fazendo esse irmão De chapéu branco É parente do senhor Se apresenta Tio Opa Pois eu Olha lá pra câmera lá Eu sou o tio do Claudino Eu sou o famoso tio Zeca Que o Claudino fala Viu Eu sou o tio do Claudino Exatamente Um abraço então Pro tio Zeca Que tá aí sempre Ele resolveu hoje Sair debaixo da coberta Então É e vim aqui fazer A live sertaneja Com nós aqui Tá bom Olha só Apoiando nós aqui também Rabelo Radiadores Esquentou o radiador Procura quente Zeca O Rabelo rapaz Ali embaixo O balneário ali Já está encostando ali Olha só Rabelo Radiadores Tem uma coisa Rabelo Radiadores Está aí Com uma empresa ali Desde 1990 É Quando o Brasil perdeu Pra Argentina Tu se lembra daquele jogo ou não? Já estava ali O tio estava lá no jogo ou não? Eu não estava ali Mas estava trabalhando Lá perto da praia Aonde? Lá perto do Perto do Marambaia Construindo um prédio ali Olha só E na época O patrão disse assim Oi vocês Vão parar tudo E vão ver o jogo Naquele barzinho ali Sim Daí o que aconteceu Era ali Foi numa época lá Que um pessoal Saia chorando Isso Há 38 anos atrás Eles perderam o jogo Saiu chorando Saiu o jogo Por causa do Zico O Zico botou um tempo de fora Ah mas isso foi mais longe então Foi mais longe A história do Zico que perdeu Foi em 86 Na Copa do México É Mas o Rabelo ali Foi quando o Brasil Perdeu para a Argentina De novo De novo Aquele dia o pai ficou crente Pela Queen Para a Argentina De novo Uma vez O pai disse Eu não quero mais saber de jogo Um abraço O Claudino O Claudino Quero mandar um abração ali Para o tio Manão O Claudelino Que o tio Papai Está na escuta Lá com nós Com certeza Isso Está ali escutando nós Nos falar alguma coisa Nós queremos lembrar Que Deus abençoe E que essa família O Claudino O Claudese O Claudinei São todos muito estimados E a gente tem um grande amor Por vocês Que Deus abençoe Amém É isso aí Olha só Hoje a noite Está pedindo uma pizza Pessoal A pizzaria Boca de Forno Está aberta aqui Bem pertinho da casa Do tio Zia No 3365 40 e 30 Ou 3365 40 92 Ou então 98466 9935 Tá bom Precisou de uma pizza A pizzaria Boca de Forno Tem forno além Já comeu esse pizza Boca de Forno? Já É boa? Outro dia já comi ali Essa pizza Coisa boa Bárbara Aquele calzinho do Joãozinho Bárbara Tem lá não? Não tem? Não tem Eu já li todas Acabei de perceber Que eu já li todas Então conta outra O cliente Foi almoçar no restaurante Aí ele chegou E estava nervoso E gritou O garçom Essa sopa Que está com gosto De inseticida O que é isso? Seticida Dá uma marca famosa Dá uma marca famosa Inseticida? É Baigon É um veneno Que mata as baratas Em todo canto da casa O Rodox e o Baigon É O que ele falou Bárbara? Aí o garçom pegou Respondeu E falou assim Ah cliente nunca fica satisfeito Quando tem mosca reclama Quando a gente toma alguma providência Também reclama Muito bom Muito bom O tio já comeu Ô Bárbara Conta já aquela outra Lá também Essa É Esse aí Do mesmo restaurante Vai lá É Vai lá O cara foi de novo No mesmo restaurante Lá E daí ele tava Chegou lá E reclamou Com o garçom Falou Ó esse frango aqui Tá mal passado Aí o garçom Mas como é que tu sabe Tu nem experimentou Aí ele falou Ah que ele comeu Toda a minha salada É a boa Olha só Isso é bom Eu tava vivo Ó Bárbara Então eu já quero Agradecer Tua participação Nessa tarde Tá bom Minha comadre Beleza A Bárbara já vai Me dar um pouquinho Ela já contou Uns três Outro caso aqui E a gente já O Bruno roda Uma moda Na boa Bota um violeiro Aí bom Isso E nós já Chuta aí um violeiro Daquele 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 nosso Aí Que tá na ponta Da viola Enquanto nossos apoios Vão rodar Nós já voltemos Aí Vamos lá Meu povo São aí 16 horas e 47 minutinhos O que o sertanejo gosta Daqueles que ainda vivem Ou quem já viveu na roça Somos do tempo Que o saco Se amarrava Com o embira O povo fica contente E feliz Porque a gente É 100% caipira Retratamos o sertão De um jeito Bem brasileiro Sentimos muito prazer Em ser filho de roceiro Olha aí meu povo Você que já foi filho de roceiro Um abração aí pro Deuzimar Vitorino Conhece ele não tio? Não Não conheço É bom demais Deuzimar Vitorino Da onde é esse moço? A Neia Tolosa A paz do senhor Pra Neia Tolosa Tá mandando recado aqui Um abraço pra todos vocês Leia de Neia Tolosa Neia Tolosa Esses lugares aí bons aí Do Brasil Que a gente precisa passar por aí Pra conhecer um pouco desse lugar Ela tá dizendo que é a primeira vez Tá participando Gostando muito Rindo bastante Então Olha só Sara Móveis apanha nós aqui Sabe o que a Sara Móveis Tá apontando agora tio? Ah Sara Móveis tá aí ó Fazendo em 12 vezes A sua cozinha E o seu móvel planejado Não tá cobrando o projeto E nem o orçamento O projeto é caro tio? É O projeto é que é caro Olha só Eles não tão cobrando aí Dá um endereço Numa Sara Móveis Pra nós a gente Zeca Vai lá O projeto é caro O projeto A Sara Móveis Sara Móveis Isso Sara Móveis tem ali Perto do hospital De Camboriú ali né Isso A matriz né A matriz é ali Isso O nosso amigão ali né O É o Clayton E o Clayton E o gerente né O gerente ali né Isso São gerentes Então ali Com essa Com esse mundo né Que é um mundo de novidade Pra você Dentro da Sara Mó Você chega ali E você não Você até Vai Vai comprar um material E chega ali Já inventa Comprar outro Porque tem coisas O vô O Zébio Quando ia comprar um rádio Já inventava Comprava a pilha também Então Aí tinha que comprar a pilha né Aquele homem lá no Aquele homem lá no Alto Arial Né Ele disse que Foi comprar um rádio E não Não quis o rádio Ele disse Não eu vou levar só a pilha Pra que comprar o rádio Pois é Mas o que toca O que é bom é o rádio Ele não levou o rádio Levou só a pilha Eu vou levar só a pilha Você é bobista dele Levar o rádio E aquele um lá Que comprou o rádio E levou pra carregar A bateria na cidade E ele disse que era Pra botar a música Em vez de carregar Só a caipira Dentro da bateria Ele pensava o que tio Ele pensava que Que a música Saia da bateria Né Das pilhas Né Aí ele levou pra carregar E chegou lá E disse pro rapaz Me carrega Me coloca Todas as músicas Nessa pilha aqui Mas só caipira Não quero outra coisa Aqui dentro Ele pensava então Que era só Que a música Que entrava ali dentro A música já vinha pela pilha Maravilha Não era pelo povo Olha só O irmão Jean Carlos Tá dizendo Ficou bem legal com vocês De chapéu tio Basta manda alôzão Pro Jean Carlos Obrigado Jean Carlos Jean Obrigado Jean Carlos É Jean né Jean Carlos De onde é esse moço? Daqui mesmo? Eu acho que ele é importado Importado aí Então se ele tá importado aí Tá vindo bem fácil Pra nós aqui Pra nós conhecermos Olha meu povo Já já nós vamos aí ver Como é que o tio conquistou A namorada dele Com a história de um rádio Você vai Ele vai contar Não sai daí O Tuseca Antes de conhecer A tia Saudosa A tia Ele já tá no segundo casamento O Tuseca já viu o vô A tia Tem outras histórias bonitas Também com ele Mas ele teve a história Com outra moça Que tu me contou Que tu foi na casa dela E o homem queria escutar jogo E o rádio tava quebrado Então nós fomos na casa Eu tava Não tava Namorando direto Na casa da pessoa Tava só beliscando Aquele negócio Não é que nem hoje em dia Não Então nós fomos lá E o moço O pai der A moça Você fica aí na sala Conversando com a moça Até eu vou Falar com a Com a mulher ali Pra preparar um cafezinho Pra nós Pra nós conversarmos de perto Isso Aí aquilo já arrepiou Quando falava Conversa de perto Arrepia a coisa Aí ele foi lá Na cozinha Ele tava escutando Lá o negócio Lá no rádio E o rádio não pegava Não pegava o rádio Puxava Aquilo cordão Pra cá e pra lá E virava E o cordão E não mexia Aí ele disse assim Você entende alguma coisa disso Moço Eu posso dar uma olhada Pro senhor É muito curioso Toda a vida Olhar não custa nada É Olhar não custa nada Aí ele disse Perguntei pro senhor Tem uma chavezinha de fenda aí Ele disse tem Opa Naquela época já tinha chave de fenda Já tinha Ah tá Aí ainda mais que o homem Trabalhava com barco E tinha barco E pesca Tinha aquelas ferramentas Boa chave Aí pegou lá Uma chave de fenda De montei Pra Pra minha felicidade Era um cordão Do rádio Que tinha Arrebentado Aquele cordãozinho Antigamente Daquele rádio Sempre Ah o sempre É Aquele sempre Tem um rádio Tem um cordão Que tocava Que tocava Pela Em cima daquela Manivelinha Rodava por dentro Do rádio Tudo Aí você Botava pra cá Ia daquele jeito Aí ele foi lá Pro cozinha E deixou ali Eu disse Eu vou arrumar isso Agora é agora Olhei era fácil Dar um nó nele Deu um nó Aí deu um nó No cordãozinho O cordão tinha arrebentado Botei Pula felicidade Foi botar E pegou na hora Pegou a rádio globo Aí ele disse pra moça Assim ó Ele disse pra moça Assim ó Desse jeito Que a gente precisa Derrumar um moço Pra casar Viu moço Aí é onde foi A menina Enchou todo Saiu dali Já direto Ah já teve Já foi pra meia Tomou café Já ficou Eu já não tive Essa sorte Eu não A minha A minha história Camarrosa aí Pra mim conquistar ela Uma certa vez Virou ali Um caminhão de azeite Na curva Então Você se lembra Da curva Lembro E virou um caminhão De azeite Ali naquela curva Foi onde tu tivesse Que fazer aquele buraco Pra encerrar o azeite Exatamente Eita Já vou contar já O irmão Jean Carlos Padilha Mora em Lages Opa Um abraço Meu querido E ele mora em Lages E Em Blumenau Tá bom Antes eu quero mandar Um alozão Pro meu patrocinador Oficial da Alvorada Sertaneja Sul Telas Aqui na avenida Saída pra Itajaí Ali tem a Sul Telas Que faz aí A Telas Pra Vê Sob medida E o que ele mais Tá vendendo agora É pra colocar em apartamento Em apartamento Devido às crianças Que tão caindo E pro mosquito Pro mosquito também não entrar Tela de mosquiteiro também Estão Ele fala Ele faz também Mas aquela dele Aquele É bizarro então Pra criança não cair Se botar um mosquiteiro Aí não vai vir a praia Não vai vir a praia Um abraço Seu Paulo Lá da Sul Telas Ele vai lá Na sua casa Se você quiser anotar aí O zap meu Que eu anotou Com os aparelhagens Agora da Alvorada Sertaneja Aí a polícia federal Ameaçou vir recolher os azeites Porque a carga não foi bem aceita Não era pra ter pego Aí nesse momento Você já tava com o carrinho de mão nas costas Não Alguém já tinha pegado o azeite Porque ali na casa de meu soco Tinha uma picada por dentro Eu conheço Dentro do bambuzeiro Tinha três pés de ticum Pra tu atravessar Então um carregava o azeite E o outro tava fazendo buraco Pra enterrar o azeite Dentro de saco Vinha saco de linhagem O povo ali era tudo preparado Escutava uma freada de caminhão na cuba Já ia ver quem era Buscar o produto Tinha caído Aí eu cheguei lá E vi que tinha bastante azeite Meu soco tava preocupado Coçando pouco Fio de cabelo Pra ver onde é que ia arrumar o azeite Pra comer E ele assim Ele não chamava de mogelho Ele falava meio de longe Será que se nós esconder debaixo do galinheiro A polícia descobre Um galinheiro fim de mundo Feito com taba de canela Olha só Não, mas eu com aquela força toda Da pedreira Tinha acabado de virar um molão Ainda queria mostrar quem era É, mostrando ali Peguei, tirei o galinheiro fora do lugar Botei assim no reservado Eu mesmo sozinho Só rabela E comecei a cavar O arroz dando cafezinho Então, aí é por isso que carregou É, rapaz, é só E eu tava Eu comecei a cavar A primeira enxadada Já quebrou o cabo da enxada Ai, a valência O Bruno sabe o estado da enxada Cara, bom, né, Bruno? O estado das enxadas é que é lá, né? Os cabos são quadrados? Não, naquela ali Aquele dia que nós fomos lá fazer Aquela mureta lá Nós batemos com o marrão Ele saltou lá longe Que quase que nós dava na cabeça Do meu sogro, né? Coitado Ele já levou em lambadão Aí nós Eu fui cavando Só que onde o sogro mora Tem uma raizeira, tio É Raizeira de figueira, meu De figueira Raizeira de pé de arueira De pé de café E eu cavando Daqui a pouco fiquei no escuro Aí eu tinha uma CG83 Uma CG branca Lembro Aí fui lá Liguei Deixei a moto ligada Cavei Botei o azeite Enterrei o azeite Tudo lá Aí depois de uns três anos Eu casei com a Rosa Fomos lá desenterrar o azeite Tem azeite pro nosso casamento Não tem hoje ainda lá, não? Deve ter Deve ter Olha só, Joelton da Silva Tio, mandou um lozão pra ele, né? Manda o Joelton O irmão Deli Eu te conheço o Deli, não? Ô, Deli Um abraço Deli, irmã Adre O gaiteiro O gaiteiro Nós não nos encontramos mais No pedaço, gaiteiro O que é que aconteceu, rapaz? A Sara tá dizendo assim O pai tá vendo A Sara? O Monsenese tá vendo Ô, Monsenese E um abraço pra você, querido Deus te abençoe grandemente, viu? Nós brincamos Porque nós conhecemos a férias Que a gente tá conversando, né? Isso, meu povo Olha só, apoiando a nossa parada sertaneja Estilo cama, mesa e banho Aqui no Monte Alegre É bom dormir no lençol cheirosinho, tio? É bom, rapaz Tio já dormiu no lençol com purga, não? Eu já dormi com purga Já dormi em cebado Já dormi no lugar onde tem Molhado, molhado, não? Molhado Com cheiro de xixi também, não? Meu, Jesus amado Rapaz, não fala só isso Ai, ai, ai Olha só A estilo cama, mesa e banho, pessoal Fica aqui no Monte Alegre Uma promoção de lençol egípcio Tio já dormiu com lençol egípcio? Não, ainda não 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 A mãe diz que é fio egípcio É fio egípcio É isso Mas isso não é daqui, então É importado É um fio onde os faraós, né? Sim, sim Isso Fazia lá Eles dormiam naquele lençol bonito lá Eu já dormi Foi com manta que a mãe fez Boa Era com palha de milho? É, era Boa Acordava picada, não? Aquilo ali, a mãe fazia uma manta Que a mãe pegava todo Não podia haver um pedaço de fazenda na estrada Ela pegava e levava pra casa Chegava e emendava pedaço e pedava Fazia uma manta daqui Olha só, manta de palha de milho Então E eu já dormi também aqui A mãe fazia travesseiro de Marcela Eu já dormi E quando eu casei eu trouxe pra casa um Mas Não brigaram, né? Rapaz Minha esposa Deixa eu te contar a história do travesseiro de Marcela Então Uma vez o pai adotou Ó, a tia tá rindo, ó A tia, a tia tá rindo ali, ó Dá uma mão de bandão pra ela lá A tia Cris Ô, querida Abraço pra você, amado Aí o pai inventou de adorar Ô, Malmo Um abração, querida, pra vocês aí O tio Imagina a coceira Ela tá falando Aí o pai adotou um Um rapaz Nós já já tava tudo quase passando fome Pela misericórdia Vai adotar mais Pra que mais O pai inventou de adotar um Aí saiu Só pra endossar café com cana É nada O rapaz cortava pedra É assim, vai Vai lá Aí trouxeram aqui pra casa E daí Naquele dia Inventaram de brincar De jogar travesseiro no outro Sim O Canei errou O travesseiro de pena Pegou um daquele de Marcela Não é, matando o rapaz Pouco duro, né Deu na cabeça o rapaz Demaiou no chão Eu, quando eu era mais velho Peguei um bar de dago Joguei na cabeça do Dolé Aquele travesseiro de Marcela Quando eu casei Eu trouxe dois pra casa A minha esposa sabe disso Ela tá escutando Tá vendo o que eu tô contando Que não é Não esquenta o que ela tá vendo não Pode falar Não, eu tô falando Eu falo porque a gente sabe Aí ela disse assim Pra que é isso? Eu disse É pra que é É porque é bom pra dor de cabeça A Marcela? A Marcela Aí ela disse Não, não Porque se fosse bom Tu não tava com dor de cabeça Tu viu que você é com dor de cabeça Rapaz Que é isso Vamos botar isso Aquilo ali, tio Ele vence, né É Mas o meu não tava vencido Não, meu Já tava Como se Além de vencido Como é que se diz Já tava no SPC Já tava no SPC Já tava Vencido é coisa do outro mundo Rapaz Aquele já tinha passado Na validade dele Já tava Olha só A estilo cama e mesa e banho Pessoal Vende lençol Lençol Vende travesseiros de pena De avistruz Isso é bom, cara Isso é bom porque Tu bota a cabeça No travesseiro E se some tudo Aí você faz Não tem nada pra dormir, cara Não Olha aí, pessoal Você que tá aqui vendo esse vídeo Não esqueça de curtir aí A nossa página Alvorada Sertaneja No Facebook E aí também Se inscrever no nosso canal Alvorada Sertaneja Tá bom? Nós já estamos quase terminando aqui Sábado que vem Tem mais Vamos só ler os recados Aquele pessoal É Monjean Carlos Padilho Tá dizendo Uai vocês aí E o pessoal O que eu pude ler aqui Eu tô lendo É muito rápido Tá passando, né Claudinho? Só se tivesse aí Uma máquina aí Tinha que ter uma empresa atrás Só ler o WhatsApp, né? Olha só, pessoal Então vocês que curtiram a nossa live Nós fizemos rapidinho aqui Não vamos enjoar você Você poderá correr o dedo daqui a pouco Pra outro lugar aí E ver outra Tá bom? Tio, já dá os teus agradecimentos Um abraço Um abraço, Claudinho Foi bom essa tarde Estar aí com vocês, né? Muito obrigado Por todos os irmãos Que estão escutando com nós Estão ouvindo E estão aí Prestando atenção Na brincadeira nossa Mas é uma brincadeira sadia Nós queremos que você Sempre esteja ligado com nós Nós temos De vez em quando Nosso programa aí Brincando E levando essas palavras Que são Abençoadas Pra sua vida Não queremos maldição não Queremos bênção pra sua vida Que Deus abençoe Grandemente Todos vocês que estão ligados conosco Maravilha, pessoal Já quero já mandar um recado Pra quem mandou aqui Pelo zap aqui Tem muitos recados aqui O irmão Ivo, né? De Governador Valadar Ele está dizendo Estou te vendo Já mandei o alô pra ele Deixa eu ver aqui Tem uma mulher perguntando Qual o canal da TV Nós estamos aí Pela TV Alvorada Vai lá, né? Se tem aplicativo Se você baixou o aplicativo Da Alvorada Vai lá TV Alvorada Tá passando lá, tá bom? Então vai na página Que esse programa vai ficar lá Tá bom? É... Deixa eu ver se tem mais gente aqui Que mandou zap aqui Irmã Joilda de Ipirá Um abração aí pra Irmã Joilda Que estava aí escutando a gente Vendo a nossa live Irmã Joilda de Ipirá Um abraço, querida Deixa eu ver se tem mais gente aqui Mandando recado aqui Irmã Andréia Pai do Senhor Estou na escuta Irmão Claudino Você poderá também ver aí, né? Se tiver pelo aplicativo Vai lá e vê a gente aí Agora estamos aqui, tá? É... Mais gente aqui Recado Vou ler o que der aqui Isso... Vamos ver Então a gente tem mais gente aqui Deixa eu ver Tá, 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 tá Olha só, povo Felipe Ricardo Rocha Pessoal de Porto Belo Está ligado com vocês Manda alô pra Porto Belo Opa! Grande Porto Belo Ali Em Porto Belo Trabalhei bastante tempo Ali em Porto Belo Não, vai lá e não Falei